10 de Junho, dia de Portugal. Melhor maneira de celebrar isso. Vamos falar dos Tugas na Fórmula 1. Como é que estás, Miguel? Podia estar melhor, mas pronto, é a vida, não é? A vida é assim. É feita de altos e baixos, são uns dias melhor, outros dias pior. Outros dias na mesma. Mas pronto, vamos falar de Tugas na Fórmula 1. Sim. Vamos dar a conhecer o nosso pequeno povo numa modalidade tão grande como é a Fórmula 1. É verdade. Diga-se de passagem, que o povo é pequeno, a amostra também é pequena, mas a qualidade estava lá. E pode ser que um dia volte. A sorte é que não estava, mas não estava com eles, mas pronto. É assim. Mas olha, vamos, não me deixe a spoiler dos moços de quem vamos falar. Alguns já não estão entre nós, mas pronto. Pois. Vamos começar aqui com um senhor que tem um malcunho e tudo. O Mário Araújo Cabral, o senhor Nisha Cabral. Verdade. Faleceu em 2020. Paz à sua alma. Exatamente. E foi o primeiro português a representar esta pequena nação à beira-mar plantada na Fórmula 1. É verdade. Quem estava atento aos nossos episódios sabe que já falámos dele. Nós já nos cruzámos com ele a algures. Quem não sabe. Vai ver todos, que nós agora também não dizemos em que episódio é que foi. É ir procurar, é ir procurar. Sim. E logo, começou logo bem a Nisha Cabral, porque começou em casa, não é? Um décimo lugar. Há melhor sítio para destrear. Ainda por cima começou na cidade dele, porque ele é da Cedu Feita, no Porto. E o grande prémio de Portugal, que ele participou em 59, foi o primeiro ano que ele entrou, foi no Circuito da Boa Vista. Exatamente. Calma. É errado. Não, não foi no Porto Boa Vista. 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 Foi sim, senhor. Ai, velha Nossa Senhora. Não, calma. Não, é, eu tenho isso aqui. Não, depois, no ano a seguir, sim, já foi no traçado Boa Vista. Sim, é verdade. Primeiro foi no Porto Boa Vista 60. Foi no Porto Boa Vista 60. Foi no Porto Boa Vista 60 e ficou assim em décimo lugar. Um grande prémio que, portanto, não foi de boa memória para Jack Brabham, porque engalfinharam-se os dois, porque reza a lenda que o Jack Brabham vinha na disputa de posição com o Nisha Cabral e, entretanto, o Nisha viu que o Jack vinha mais rápido e chegou-se para a esquerda. Ou chegou-se para a direita. E, ao chegar-se para a direita, dava-lhe a esquerda e o Jack Brabham disse, ah, então vou para a direita, porque achava que o Nisha ia para a esquerda. Pronto, engalfinharam-se. O Jack não acaba a corrida, o Nisha acaba no honroso décimo lugar. Hoje em dia já iria pontuar. Exatamente, o Jack Brabham, que descreve essa corrida como tendo sido destruída por um, e passa a citar, Very Dangerous Low Cowboy. Mas onde é que nós já vimos isto? Ainda há tão pouco tempo. Dois tipos que se espetam e um carro que vai com os cães, porque um está à direita e o outro não sabe o que ele está e mete-se também. Pá, pois. Olha que não foi assim. Às vezes lá acontece, não é? É, é assim umas coisas. Um bocado chatas. Na Parente Renta às vezes parece que não há espaço para todos. Sim. Nisha Cabral, seria esta efetivamente a única corrida de Fórmula 1 que acabaria? Ele que não era piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro. Havia naquela altura um texto no primeiro piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro. Ele que faz cinco corridas. Portugal, o Grande Prémio de Portugal, ele efetivamente acaba em 59. Exatamente. Não acabou de 60 no circuito da Boa Vista. Não se qualificou para o Grande Prémio de Itália em 63 e não acabou o Grande Prémio de 63 da Alemanha. Dois corridas lá está que não lhe correram bem. Dois fins de semana que não lhe correram bem. E a sua última tentativa na Fórmula 1, depois foi o Grande Prémio de Itália em 64, do qual também se retirou. Pronto, lá está. Não antigamente é que era bom. Mas ele basicamente, reza a história, é ter mais sorte nas provas extra-campeonato. Aquelas que não contam para nada, não é? Pois. Foi aí num quarto lugar em 1961. Obviamente que é um quarto lugar, mas também diga-se passagem que na altura não corria todo o armamento pesado. E agora dizias, é um quarto lugar de quatro pilotos. Não, não é. Era um bocadinho mais do que quatro pilotos. Pronto. Até o homem lá, já pelo menos, conseguiu. É pá, sim, estreou-se. Meteu o país no mapa. É isso. Lá está. Tem todo o mérito, independentemente dos resultados. O país é pequeno. Em 59, quando foi a primeira vez, ainda vivíamos debaixo da ditadura. Acho que tem que ser um efeito assinalável. É, sim, senhor. Acho que sim. Nem que seja para abrir portas a gerações seguintes de acreditarem que, olha, estamos aqui num país pequeno, mas há a possibilidade de chegar lá com indicação, com esforço, alguém também apostar neles e tudo. É verdade. O nicho é que depois viria a continuar a carreira na Fórmula 2, mas em 65 teve um acidente muito grave, com diversas fraturas. Foi parar a meio de umas silvas, salvo erro, 17 ou 18 fraturas. No grande prémio de Fórmula 2 em Rouen-le-Essart, na França. E isso levou a que ele tivesse quase três anos de ausência das corridas. Foi uma recuperação, ainda por cima naquele tempo, a medicina não é o que é hoje. Foi uma recuperação muito morosa. Em Colombo. E depois ir morosa, exatamente. Ele depois viria, voltar-se-ia para as corridas de carros desportivos, já fora dos monolegares. Mas, ocasionalmente, uma vez por outra, uma corrida de Fórmula 2 e acabou por se retirar em 75. Nixa Cabral abandonou-nos em Agosto de 2020 e lá está. O seu legado é notável, principalmente num país como o nosso. Fazer o que ele fez no tempo em que era. Acho que só pode ser de saudade. Olha, e podes também agradecer à lesão que ele teve, não é? Àquela malta que hoje em dia dizem, ah, não pude ser futebolista, cai o meu joelho. O homem, aparentemente, dedicava-se mesmo era à ginástica. É verdade. Ele teve uma lesão no pé e olha... Até foi o seu primeiro desporto, a sua primeira modalidade. Foi o fim que ganhámos o primeiro piloto de Fórmula 1 português. Mas foi graças a uma lesão no pé que o impossibilitou de... Sim. Estava com uma opção número 1. Consta, consta, e dizem as boas línguas, que ele efetivamente era bom ginasta e que poderia, efetivamente, continuando a carreira, tinha condições e potencial para chegar aos Jogos Olímpicos. Por isso, olha, se calhar perdemos um ótimo ginasta, mas ganhámos uma lenda do desporto automóvel português. Exato. É assim. Ganhámos, de qualquer forma, alguma coisa. Então, e o segundo? O segundo foi passado uns anos. Chaves. É o nosso caríssimo Pedro Amado Chaves. que ainda levou um tempo para Portugal voltar a ter um português na alta roda das corridas mono-oposto. Foi em 1991. Exatamente. Se o Nisha Cabral acabou em 1964, teríamos que esperar até 1991 para ter um português na alta roda. Lá está. Mais uma vez, tivemos azar. Mas já houve uma evolução. Porque o Nisha Cabral era em part-time. Pelo menos o Pedro Amado Chaves já era full-time. Já era piloto full-time. Não que tenha feito algo com um grande prémio mesmo. Apesar de que, na verdade, não se todos sabem. Ou seja, enquanto lá esteve, tentou ir a todos. Sim, essas declarações que estás a fazer, estás a apostar, podem ser enigmáticas para quem não sabe, para quem não conhece o que era a Fórmula 1 na altura em 91. Mas em 91 havia, podemos dizer, pilotos a mais e equipas a mais. E então havia um sistema de pré-qualificação em que 4 ou 8 pilotos, normalmente, lutavam na sexta-feira por ter um lugar na qualificação de sábado. E pronto, o que é que aconteceu com o Pedro Amado Chaves? Eu vou-te deixar adivinhar. Ora, das 13 vezes que tentou, das 13 vezes falhou. Não passou da pré-qualificação. Uma marca, infelizmente, muito triste. É verdade. E que faz companhia ao italiano Claudio Langes, que em 1990 fez isso em 14. Mas, sabes, e isto pode levar a algum escárnio pela audiência sobre o registro do Pedro Amado de Chaves, efetivamente o carro era muito fraco. Exato. Era fraco ao ponto... É preciso o contexto. Sim, ele conduzia um Colónio e a Colónio esteve na Fórmula 1 entre 87 e 91. A Colónio nunca pontuou e só acabou 4 corridas. Em 88, o Pedro Amado de Chaves esteve lá em 91. Foi o último ano. Nenhuma vez em 91 a Colónio conseguiu pré-qualificar-se. Nem em 91, nem em 90. A última corrida que a Colónio participou foi o Grande Prémio de Portugal no Estúdio, em 89. Ou seja, o Pedro Amado de Chaves não se pré-qualificar não era dali. Não, não. Tanto que tens mais uma questão que reforça isso, que é, se o problema fosse o Pedro Amado então o que eu vou substituir teria feito alguma coisa. Mas a verdade é, o Pedro Amado, à 13ª tentativa, que coincidiu ser o Grande Prémio de Portugal, decidiu abandonar não só a equipa, mas também a modalidade. Foi então substituído pelo japonês Naoki Atori, que salvei na 15ª e a 13ª. Na 6ª corrida, ou seja, a 14ª à Colónio nem sequer teve lá ninguém. Pelo menos não aparece lá na tabela. Ninguém, quer dizer, desses dois. Sim, 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 não entrou no Grande Prémio de Portugal. O substituto não entrou para essa corrida, veio só na seguinte. Foi no Japão e na Austrália. E teve exatamente o mesmo resultado que o antecessor não se pré-qualificou sequer. A Colónio que seria, passando o exagero de funda, no final dessa época. Lá está, é um tempo que um dia teremos que revisitar, porque é um tempo absolutamente... As equipas eram pequenas demais, talvez, mas era um tempo absolutamente épico, o tempo das pré-qualificações, onde havia certas equipas que qualificarem-se era a vitória e podiam acabar o Grande Prémio Último, porque estava garantido. A festa estava garantida. É basicamente, a malta hoje em dia acha que a Alpine tem um trator e a Alpine, ao lado daqueles carros, ia fazer uma figura do Caraças. Sim, a Alpine, a Asa, o Williams, a própria Steak Salvar, Alfa Romeo, Kiko, F1 Team. Hoje em dia, equipas destas, comparado com o que já tivemos, é um luxo absoluto. Nenhuma destas equipas que temos hoje em dia acaba a 5, 6, 7 voltas do líder. Acabar a duas, como aconteceu no Mónaco, é uma coisa que já não acontecia há alguns anos. Mas pronto, antigamente é que era bom. Temos mesmo que arranjar o separador para isso, porque... Sim. Pedro Matos Chaves, como portanto, depois teve uma carreira antes da Fórmula 1 e depois na Fórmula 1, principalmente na Fórmula 3, a Fórmula 3 Mil Internacional, com alguns resultados, digamos, modestos. Tem um quarto lugar em 90, no Grande Prémio em Brands Hatch, no Reino Unido. Ele depois ainda fez outro tipo de corridas, esteve nas 24 Horas do Le Mans em 2002, com outro português, Miguel Ramos, e com o David Pickering, e em 2003, em 2002 e em 2003, sempre já na classe de GTs, GTS, os carros, não sei o que se pode dizer assim, mais de estrada que correm nas 24 Horas do Le Mans. Correu também nos Rallys, principalmente no Rally de Portugal em 93, 98, 99, 2000 e 2001. E esteve em 96, tendo ficado em segundo lugar à geral, no Campeonato Espanhol de Carros de Turismo, uma espécie, para quem conhece, de DTM espanhol, com pódios e com vitórias. Por isso, lá está Pedro Matos Chaves, efetivamente, era mais um bom piloto português, que não teve sorte, aliás, ele em 90, antes da Fórmula 1, ele é campeão britânico de Fórmula 3000, por isso, lá está, não era nenhum cepo que pagou para estar ali. Mas vocês é que não estiveram a favor dele na Fórmula 1? Sim, lá está, o país era pequeno, os recursos não eram muitos e não deu para mais. Ele ainda tentou em 92 voltar, salvo eu, mas o dinheiro do patrocínio chegou tarde demais e teve que, como diz o outro, teve que abandonar, foi perterido em prol de outro piloto. Mas pronto, honrar aqui a Pedro Matos Chaves, que, felizmente, ainda não nos deixou, só tem 59 anos. É um jovem, digamos assim. Também, lá está, acho que tem um legado que merece destaque. deixou de correr, deixou as corridas, digamos assim, em 2006, ainda foi chefe de duas equipas de A1, que era uma espécie de Fórmula 1 dos países, uma ideia peregrina que apareceu ali em 2006. Primeiro foi chefe da Team Liban, depois veio para a Team Portugal e foi a gente da carreira do filho David, mas lá está, agora já muito, esporadicamente, uma vez por outra, faz uma aparição nas corridas, mas já muito distante, e também precisa de descanso, teve uma carreira recheada, está no direito dele. É isso. Vamos ao terceiro. Vamos. E é um nome que foi pedido por várias famílias, vamos dizer que foi por várias, mas pelo menos por uma família, e que foi o motivo deste episódio. Sim. Pedro Lamy. É verdade. Foi o grande Pedro Lamy, que também já falámos uma vez dele. Sim. Não foi no episódio tão bom, mas... Exatamente. Exatamente. Então, não, peraí, atenção, vamos corrigir o episódio, foi super bom, porque aqui no Eu e Eu Gosto só fazemos bons episódios, o tema é que era mais triste, está bom? Nos episódios, ó. Sim. Como sempre. Lamy. O alencarense, faz o meu vizinho aqui, quer dizer, aqui para a Alencar são 20 quilómetros, ele que é um menino um bocadinho mais longe, ele é do conselho da Alencar, mas é da Marciana, e pode-se dizer que foi então, a nível de Portugal, o degrau acima, em relação ao que já tinha acontecido com o Nisha e com o Pedro Marcos Chaves. Olha, eu sinto-me honrada, porque foi o primeiro português a pontuar, e foi no ano em que eu nasci. O homem pontuou, em 95, fez um sexto lugar na Austrália, a 12 de novembro, e só por curiosidade, Damon Neal, foi o vencedor desse grande prémio na Austrália. Só assim, deixar aqui. Portanto, ele é o primeiro português a pontuar, só isso, é logo histórico. E, teoricamente, não é? Já falámos aqui de dois, portanto, ele é o terceiro português, do qual estamos a falar, mas, na realidade, é o segundo a disputar um grande prémio, não é? Porque, como falámos do Pedro anterior, Exatamente. Ele chegou a disputar um grande prémio, portanto, na realidade, Lamy é o terceiro português presente na modalidade, mas o segundo a realmente correr num grande prémio. A correr ao domingo. Exatamente. O Pedro Lamy, que chegou à Fórmula 1, e esse passo foi visto um bocado como, digamos assim, uma ascensão natural, porque os portugueses, que na altura puderam testemunhar, sabiam que o Pedro Lamy era realmente bom piloto. Ele foi campeão de Fórmula 1, perdão, de Fórmula 3 alemã, com várias vitórias, até, e com muitos pódios, em 92. Depois, em 93, foi campeão da Fórmula Internacional 3000, a mesma que o Pedro Matos Chaves tinha corrido. Ele foi vice-campeão, ficou em segundo lugar. Ou seja, já poderíamos ver aqui que, ok, está-se a compor, como se diria na pré-época sobre o Sporting Braga, estava-se a cozinhar. E, em 93, ele corre a Fórmula 3000 Internacional e dá o salto para a Fórmula 1, em 93, para a Team Lotus. A Team Lotus tinha trazido, tinha dado o primeiro carro mais competitivo à Ayrton Senna, alguns anos antes, cerca de 10 anos antes. A Team Lotus procurava aqui, já numa fase descendente da sua existência, alguma vivacidade, algum... dar algum ar, da sua graça. E o que é facto é que, em 93, ele ainda faz 4 corridas pelo Team Lotus, acaba duas, retira-se nas outras duas, estreia-se com 11º lugar no Grande Prémio de Itália, a seguir retira-se no Estoril, depois, com 13º lugar no Japão e retira-se na Austrália. E, como a Lotus até gostou, disse-lhe, calma, tu ficas aqui para o ano. E fico, em 94, lá estava Pedro Alami, que, digamos, até começou bem. Nas primeiras 4 corridas, não pontuou, mas tem um 10º lugar no Brasil, tem um 8º lugar no Grande Prémio do Pacífico, que foi corrido no Japão, retirou-se no Grande Prémio de São Marino em 94, esse mesmo fatídico. O acidente dele precede o acidente do Ayrton Senna, ou seja, foi a primeira bandeira vermelha da corrida, foi, salvo eu, a primeira foi à conta de Pedro Alami. Não foi logo no início da corrida da outra vez, quando falámos do Lanshap, no episódio do Ayrton? Aquilo foi ali logo no iniciozinho? Foi. Foi um acidente... Foi entre ele e o Leto? Sim, o JJ Leto. Foi um acidente que, aparatoso, e que, se calhar, posso estar a ser exagerado, mas podia ter vitimado, em vez de duas pessoas neste fim de semana, podia ter vitimado mais. Acabou por correr bem, mas o acidente é aparatoso. E só para concluir, em 94 ele acaba em 11º no Mónaco. O problema vem depois. Lesionou-se. Teve... E não foi uma lesão qualquer. Pois não. Vou-te deixar aqui a descrição da lesão. Foi no circuito de Silverstone, ele estava a fazer testes da Lotus e teve um acidente grave, que lhe fraturou as pernas e o pulso. Ora, eu diria que um piloto sem isso não é piloto, pronto. E, portanto, ausentou-se o resto da temporada, em 94, voltou em 95, já a meio da temporada, e por outra equipa. Foi exatamente a equipa pela qual pontuou, não é? 95 é o ano em que ele faz um ponto. e é pela belíssima Minardi. É verdade. Essa lenda viva, já não tão viva, dos asfaltos e das garagens. Pronto. Pronto, sim. É isso. É um ponto. Ele ainda ficou mais um ano em Minardi, no entanto. Minardi já não lhe deu um carro espetacular e, portanto, ele acabou por abandonar a modalidade no final da época. Até porque ele pontua em 95, como tu disseste, no Grande Prémio da Austrália, foi o último campeonato. Exato. E foi o último ponto da Minardi em 95 até 99. E era, foi a última época a pontuar da melhor época. Ou seja, a melhor sequência de sempre da Minardi foram quatro anos a pontuar. 91, 92, 93, 94 e 95. Em 95 fez um ponto e só voltou a pontuar em 99. Sendo que, se formos rigorosos com o que eram os regulamentos, há dois anos em que a Minardi é considerada não classificada porque ficou fora do top 10. Por isso era agreste. A Minardi... Mas está, antigamente é que era bom. Pois, antigamente é que era bom. Mas, ainda assim, o carro era horrível para ser simpático. mas o Pedro Lamy tem muitas corridas que, embora nos últimos lugares, mas, para acabar, para chegares em primeiro, primeiro tens que chegar, tem muitas corridas dentro do top 10, top 11, tem vários nonos lugares com a Minardi e vários décimos lugares. Lá está. Não deixou... Mostraram o que sabia o Pedro Lamy, só que o carro era... o carro e a equipe eram... fracos, vá. É o quê? que sejamos simpáticos. O Pedro Lamy saiu da Fórmula 1, ainda se achou que ele poderia voltar à Fórmula 1, mas um português para entrar já é difícil. Imagina, para regressar. Já dificilmente volta. Ele depois foi fazer outras coisas, foi fazer outros campeonatos, correu o DTM, o campeonato alemão de turismos, e correu também em diversos anos, ali logo a seguir em 97 e até quase bem pouco tempo, 2019, ele correu as 24 horas do Le Mans e fez corridas de resistência. Ele que chegou, inclusivamente, a ganhar na categoria dos GTEs com um Corvette, chegou a ganhar as 24 horas do Le Mans dentro da sua categoria. se bem que ele esteve também na categoria principal das 24 horas do Le Mans, os LMP1, duas vezes que acabou em segunda a geral e, por consequência, segundo dentro da sua categoria. Lá está, correu nas 24 horas 97 a 19. Também correu dentro do campeonato de GTEs da FIA, foi campeão em 98 com um Chrysler Viper, com, digamos, 8 vitórias em 10 provas e o resto foram em 2º lugar. Também não havia de ser nenhum nabo, obviamente, dá para ver, não é? Pedro Lami teve uma carreira recheada de sucessos, se calhar ele trocava alguns por um sucesso na Fórmula 1, mas, ou se calhar não, porque acabou por ter uma carreira digamos assim, interessante. Sim, e pronto, mesmo não ter tido tal sucesso na Fórmula 1 que tu queres, o nome dele estará sempre na história por ser o primeiro a pontuar enquanto português, portanto, só isso já é qualquer coisa. E, por exemplo, ainda na resistência, numa coisa que havia que era alemã series, ele competiu entre 2004 e 2011, ele foi campeão em 2004, 2006 e 2007. Outra vez, não poderia ser nenhum cepo, não é? Ainda correu, pois, mais tarde no que hoje é o WEC, que também foi campeão em 2017 de Austin Martin, campeão à geral do campeonato, ficou duas vezes em terceiro, uma vez em segundo, correu algumas vezes, principalmente Daytona, correu o campeonato americano de resistência, vários anos, entre 14 e 20, lá está, é o que eu dizia, parece que os pilotos portugueses foram sempre o melhor é o seguinte, e a seguir, o outro ainda é melhor. E pronto, sabe-se lá quando virá o próximo. Vamos ter que esperar. Exatamente. Mas ainda temos mais um, só que antes disso, pá, acho que é uma boa altura para irmos à boxe, não é? É verdade, vamos a isso. Se estás a ver isto e ainda não deixes like, se calhar está na altura de dar-lhe um like, um comentáriozinho, dizer-nos, sei lá, qual é o teu português preferido na Fórmula 1, se achas que em breve vamos ter outro ou não, partilha com os teus amigos, subscreve o canal, junta-te à nossa fantasy de Fórmula 1, que o Miguel tem um tijolo para ti. Pois é, estão a falhar. É, pois é, estão a falhar. Para além disso, se estás interessado em desenvolver os teus próprios conteúdos, aposta no Zane Castro, tem todas as ferramentas que tu precisas e, se eu não me engano, o nosso admin, admin não, o nosso pequeno editor, pequeno grande editor, a canja tem um código qualquer que deve pôr aí algures. Para além disso, ainda contamos com o apoio do Fair Play onde ainda podes ler artigos da minha pessoa, procuras por lá, Rúlio de Ribeiro, o Miguel ainda não se quis dedicar à escrita e ainda do nosso editor Brás Assunção. Portanto, podes ler os nossos artigos lá, podes juntar-te ao Zane Castro para fazer os teus vídeos e, olha, seres mais um neste mundo dos podcasts. E pronto, é isso. Acho que é tudo e a paragem está feita, não é? Sim, então voltamos para a pista. Bora! Quem é o último Tuga? O último Tuga a ter andado é um já subejamente conhecido Tiago Vagarozo Monteiro. Vamos deixar, Marina. Agora já disse, Vagarozo da Costa Monteiro. Tiago Monteiro que se calhar, se calhar não, deve ser provavelmente o português de mais sucesso, estatisticamente é, na Fórmula 1. tem sete pontos, mas eu vou fazer aqui uma coisa ao contrário. Eu vou falar primeiro do segundo grande prémio em que ele pontuou, que eu quero deixar para o fim o melhor, o suminho todo disto. Então, ele pontuou duas vezes, ele fez sete pontos no total, sendo que a segunda vez que pontuou, fez exatamente um ponto e foi na Bélgica. Ficou em oitavo lugar em 2005. Sim. Quer dizer alguma coisa sobre essa corrida? Algum dado? Essa corrida, essa corrida estive a revê-lo há cerca de dois anos e é muito engraçada porque ele seguia em décimo e salvo erro duas voltas do fim, se não me engano, fiz e que é ali o Tako Masato que iam à frente dele, embrulharam-se e ele. Ah, o Tako em oitavo lugar. E pronto, limita-se ao carro para casa e acabou competindo. Na altura, era o último lugar em que se pontuava. Sim. Sim, fez o que ir competir. Para já acabou a corrida. É isso. Pronto. Aliás, Tiago Monteiro, para quem não sabe, e esse recorde, entretanto, já foi batido, Tiago Monteiro, durante muito tempo, foi o melhor rookie de sempre da Fórmula 1 porque ele conseguiu o recorde de 15 corridas consecutivas a acabar. na altura dele o recorde era um 7, salvou erro. Ele foi, ele bateu largamente o recorde, 15 corridas para um rookie, era de louvar, sendo que ele de rookie, pela idade, na altura, já tinha pouco porque, se eu não me engano, o Tiago Monteiro chega à Fórmula 1 já com 28 anos. Por isso, pá. De jovem, e eu estou-nos a incluir aqui a nós os dois, jovem, já não tinha assim tanto. Já estava na maturidade. E agora vamos àquela belíssima corrida. É verdade. Tem tanto maravilhoso como de caótico. Maravilhoso para mim, que estou aqui e não paguei para ir ver a corrida porque se eu tivesse pago na primeira corrida, não era maravilhoso. Então, ele fez os outros seis pontos a ano. Nos Estados Unidos. Ficou em terceiro. Em qual corrida? Indianápolis. E porquê que ele, vá, ficou em terceiro. Isso é uma coisa engraçada. Só três equipas é que correram. As únicas não tinham pneus Michelin. Exatamente. Ah, saudades desse tempo que eu era novo. Ganhou o Miguel. Foi dobradinha da Ferrari. Sim. O Benzio Barriquiel em segundo. Diago Montan em terceiro e o seu colega Nari Nkartikane em quarto. E depois o Douglas da Minardi. Salvo erro, primeiro o Patrick Friazacker e depois o Christian Alvarez. Um delíssimo grande prémio que basicamente havia uma curva, a curva 13, sempre aos mais supersticiosos, se calhar é o problema por isso. E a curva tinha uma coisa qualquer, que havia um pneu da Michelin de um lado específico do carro que... e não aguentava. E à vida. E a Michelin, olha, ainda tentou muitas coisas, mandou vir outros pneus que foram usados no grande prémio de Espanha. Estavam na mesma coisa. Sugeriram pôr uma chicane e depois ia ser uma corrida extra campeonato porque mudaram o traçado em cima da hora não tinha aprovado, não ia ser... A aprovação da FIA. Exato, não ia ser aprovado pela FIA. Depois ainda tentaram criar as paragens obrigatórias porque diziam que os pneus não aguentavam mais 10 voltas. Portanto, agora param todos a cada 10 voltas. Reduzir a velocidade da curva. Sim, sempre em bandeira amarela. Tentou-se... É isso. Tentaram muita coisa. Eu sugiro a gente de um dia voltar aqui só para falar. Eu também acho que sim porque eu acho que esta corrida é... Sei lá, tem tanta coisa. Só não foi boa para quem a viu ao vivo. Sim, os adeptos ficaram muito irritados porque os carros partiram todos para a volta para a Formation Lab só que depois foram para a Boxe e só seis é que... Todos se recolheram. Só seis é que é que seguiram então outra vez para arrancar e fazer a corrida. Os adeptos não estavam a par desta confusão toda. Houve todo tipo de manifestações incluindo atirarem com coisas que tivessem à mão. É verdade. E pronto. No fim correram seis carros. Tiago Montero sacou o terceiro lugar? Foi a terceira vez na história da Fórmula 1 que não houve nenhum abandono dos pilotos que arrancaram desde o início. Assim também eu com seis carros. E recordo essa corrida ainda mais duas coisas. A certa altura Tiago Montero faz a volta mais rápido. A certa altura esteve um passo de Rubens Barrichelle e os Schmackers terem fechado um no outro. É assim uma falta de jeito. É uma ultrapassagem que o Barrichelle ainda vai à relva, não é? Exatamente. Ou seja, podíamos estar aqui a falar da única vitória de um português na Português. Exatamente. Mas não. Os pilotos da FECAR lá seguiram a viagem e depois receberam ordens para simplesmente manterem-se cada um na posição em que já estava na corrida e gerirem apenas a distância para os rivais que vinham atrás. Exatamente. Se não, se calhar, exato. É o que tu dizes e estaríamos aqui a falar da vitória de Tiago Monteiro. Voltando ao nosso Tiago, teve uma carreira e vai tendo ainda porque ele ainda faz algumas aparições. Teve uma carreira bem interessante. Teve esses dois anos na Fórmula 1. Primeiro na Jordan em 2005 em 2005 na Jordan Toyota o motor na altura era Toyota a Jordan entretanto já tinha sido vendida mas tinha mantido o nome e em 2006 passa-se a chamar Midland F1 Racing ainda com o motor Toyota mas aí Tiago Monteiro já não conseguiu pontuar em nenhuma corrida ou melhor conseguiu foi o nome lugar no Hungaroring sendo que ali por volta do Grande Prémio de Itália e antes do Grande Prémio da China a equipa muda de dono e deixa de ser holandesa e passa a ser russa sim, na altura era holandesa não era ni irlandesa e passa a ser e passa a ser chamada de Spiker MF1 Racing salvo o erro no Mónaco que o seu colega Christian Albers em 2006 sempre faz chanel o que deixou bastante revolta em Miguel River na altura e na generalidade acredito que os adeptos que estavam a ver a corrida não fez sentido nenhum colegas a bater no Mónaco e voltamos nós à corrida do Mónaco que ainda agora aconteceu mas pá pois o que é que se vai fazer olha não me faças falar Tiago Monteiro pois ele que vinha de fora do circuito dito normal da Fórmula 1 porque ele em 2004 ok era piloto de testes da Minardi mas 2004 foi segundo segundo à geral na World Series by Nissan que era uma fórmula um campeonato de fórmulas promovido pela Nissan em 2003 correu na então Kart que era Kart World Series foi um dos nomes de uma das outras vidas da IndyCar correu na Fórmula Internacional 2000 antes disso fez o grande prémio de Macau que é uma prova lendária do automobilismo mundial conseguiu em 2001 e 2000 ser segunda à geral da da Fórmula 3 europeia da Fórmula 3 francesa e depois da Fórmula 1 virou-se para carros um copito mais fechado digamos assim correu muito tempo foi-se revezando entre carros de turismo e carros de resistência correu diversas vezes na Fórmula Fórmula 1 não a 24 horas de Le Mans correu na Fórmula como eu disse na Fórmula Internacional 3000 na Kart acaba por ter alguns bons resultados nos carros de turismo algumas vitórias principais quase sempre correu pela SEAT tendo depois mais tarde passado para a Honda conseguiu algumas vitórias ainda por cima dessas algumas vitórias algumas em Portugal no circuito Vila Real e vão dizer mas o circuito Vila Real é onde? é um circuito cidadino bastante histórico onde já correram lá motas também vão lá para a Cura porque é muito giro por isso sim ainda correu também em 19, 20 e 21 as 24 horas no Nürburgring foram agora à hora que estamos a gravar no último fim de semana Tiago Monteiro ganhou duas vezes de Honda Civic em 19 e 20 e ficou em terceiro dentro da categoria em 21 por isso lá está repetindo acho que Tiago Monteiro foi um degrau acima do que foram os seus predecessores e por isso não há mais portugueses na Fórmula 1 não mas olha há um mas antes disso vou deixar aqui um desafio aos nossos seguidores é que além destes quatro que correram há quatro que tiveram quase quase lá e o que é que eu agora vou fazer vou-vos dar esses nomes e vocês nos comentários vão-vos dizer o que é que foi esse quase que faltou quem foram vão à procura não, não eu vou-lhes dar não, olha é isso vou-lhes dar três nomes eu vou deixar o mais fácil que eles depois comentarem e eles vão ter que dizer o que é que foi o quase quase que os impediu Casimir da Oliveira Álvaro Parente Filipe Albuquerque e depois há o outro depois há o outro que é o quarto sendo que Filipe Albuquerque e vou dar uma ajuda Filipe Albuquerque e este outro tem os dois a mesma escola da academia da Red Bull sendo que este que falta foi aparecer na academia de Max Verstappen e de Carlos Sainz é verdade sim senhor e agora vou investigar o que é que os impediu estes quatro sujeitos de chegar à Fórmula 1 comentem aí o nome de que falta e porquê que eles não entraram na Fórmula 1 e vou só dizer o nome de falta eu lembro-me da história dele e epá ele para mim é Gandamelão eu choraria de desafio com a história que ele conta eu choraria muito no lugar dele se bem que é um piloto que agradece muito ainda assim a carreira que teve ao facto de ter estado na Red Bull e principalmente ele e o Filipe Albuquerque têm efetivamente boas carreiras da Fórmula 1 porque lá está a Fórmula 1 é o topo mas quem não consegue lá chegar não acabou a vida e esses dois têm efetivamente boas carreiras na resistência com vitórias à geral e dentro das suas categorias e têm todo o mérito por isso e agora falta então o nome que tu falaste é um português que também está na Fórmula 1 na história da Fórmula 1 não é no volante mas é de uma maneira também igualmente importante não é Miguel? é verdade vou só dizer que este homem literalmente descobriu e impulsionou a carreira de Michael Schmacher estamos a falar do ex-administrador da Mercedes AMG Motorsport Domingos Piedade Domingos Piedade que também é referido e mencionado no filme de Michael Schmacher na Netflix lá está e dão força ao que estamos a dizer que foi um dos grandes impulsionadores da carreira do alemão ele que o conheceu ainda nos cartos e que viu que havia ali qualquer coisa muito interessante ou aí se havia Domingos Piedade que foi introduzido aos carros porque o pai de um amigo o pai do seu colega Júlio Botelho Menis corria fazia corrida este carro o pai de Júlio Botelho Menis não o pai de José Carlos Botelho Menis o filho é que mau o seu amigo José Carlos e o pai era o Júlio e o Júlio fazia corrida Domingos Piedade chegou a dizer que está bem se o Júlio jogasse golfe eu ia estar no golfe Domingos Piedade apaixonou-se pela modalidade completamente foi para a Alemanha estudar engenharia engenharia mecânica e construiu a partir daí a sua carreira no automobilismo quando é nomeado administrador da AMG que na altura era só uma secção de tuning de carros passando o exagero da Mercedes consta que tinham 27 empregados e se o de lá quase com um império e com uma marca própria hoje a AMG é Mercedes mas não é Mercedes é quase um setor próprio da Mercedes com vida própria Domingos Piedade acompanhou também a carreira de Emerson Fittipaldi era amigo pessoal de Ayrton Senna e de Nelson Piquet ele dizia que tentou organizar acho que é brilhante ele ser amigo pessoal desses dois dos dois exato dos dois Domingos Piedade dizia que tinha tentado sem sucesso organizar 10 anos da vida de Emerson Fittipaldi mas pronto era um brincalhão porque acompanha Fittipaldi quando Fittipaldi é campeão e em jeito de curiosidade Domingos Piedade pode ser de certa forma considerado o inventor do safety car porque no grande prémio do Estoril de 84 ele levou o carro para a pista o intuito de ser aquilo que é hoje um safety car a título experimental olha vou levar e o que era uma coisa a custo zero circunstância tornou-se hoje agora para a Mercedes e também recentemente para Austin Martin um negócio que dá dinheiro a ganhar à Fórmula 1 cerca de 15 a 20 milhões ao ano à piloto oficial de safety car na pessoa do Bert Mylander ou seja Domingos Piedade aqui a ter sido também de certa forma um visionário chegou a vencer às 24 horas do Mãe enquanto chefe de equipe na Porsche Domingos Piedade voltaria para Portugal muitos anos depois 37 anos depois para ser mais preciso de ter emigrado para a Alemanha voltou para Portugal chegou chegou não esteve diretamente ligado à organização do grande prémio de Portugal no Estoril deixou-nos em 2019 mas será este sim não na pista mas o português mais importante da história da Fórmula 1 e pronto também era só homenagem acho que sim acho que foi bem feita deu tanto à modalidade ele que faleceu de cancro mas que mas que deixou um legado importantíssimo na Fórmula 1 e no desporto em Portugal muita gente conhece o nome principalmente a malta que acompanhava a Fórmula 1 já nos anos 80 e 90 ele chegou a ser comentador da Fórmula 1 das transmissões da Fórmula 1 em Portugal escrevia e dizia que as suas memórias iam ser publicadas depois da sua morte a título póstumo e com bolinha vermelha porque tinha imensa coisa para para contar por isso olha se tiverem inscritas alguém que as publique se tiverem sido publicadas digam-me onde é que eu compro porque eu vou já e pronto é isto está feito é isto os Tugues na Fórmula maravilha se não sabiam agora aprenderam mais uma coisinha para ir contar aos vossos amigos nas conversas de grupo pois é portanto mais um motivo para subscreverem o canal e ativarem aquele sininho e tudo que é para serem sempre os primeiros do vosso grupo a ter acesso a informação que está em todo lado é verdade mas nós reunimos aqui para vocês ou seja nós temos o trabalho de reunir vocês já têm tudo feito é só ouvir depois chegar ao pé dos amigos e olha sabes o não sei das quantas foi o primeiro apontar e se isso não merece um ganda like é para os amigos da vossa parte chamam o amigo portanto like no vídeo subscrevam o canal comentem não se esqueçam do desafio que vos foi lançado portanto está o carro de responder a ele nos comentários partilhem com os amigos poucos inimigos é com quem quiserem o que importa é partilhar e pronto no próximo episódio a gente vê-se por aí com mais um tema desta brilhante modalidade que ainda vamos pensar qual é é verdade sim senhor honestidade é melhor política exatamente até ao próximo tchauzinho